Quem tem exigências é quem, Paula? Neymar, ó, tá cheio de exigências. Tá em um novo time aí da Arábia Saudita. Como que é a lona, Alã? Olha! Eu tô aqui com uma ajuda pra pronunciar. A gente tem uma ajuda aqui, ó, o nosso produtor. Tem que mexer a língua. E acabou de chegar. Tem que mexer a língua. Alô. Alô. Não sei, só sei o que é Alô. Cheio de exigências, tá causando lá. Eu só lembro, sabe do quê? Que eu fiquei curiosa com essa exigência. Ela exigiu uma geladeira cheia de suco de açaí, refrigerante Guaraná e também carros de luxo avaliados em mais de 20 milhões de reais. E também uma mansão, né? Quer dizer, casa, mas assim, casa é bem menos do que ela exigiu. Uma mansão com, no mínimo, 25 cômodos. Somente Neymar. Caramba, parabéns, gata. 25 cômodos com uma piscina de 40 por 10 metros. E a sauna? Três saunas, cinco trabalhadores em tempo integral, incluindo um ajudante de cozinha e duas faxineiras. E ele também solicitou uma frota de carros de luxo, incluindo um Bentley. Sabe o Bentley, que é o carro do presidente dos Estados Unidos? Um Austin Marrone, um Lamborghini e uma Mercedes G Vabon. Ele não quer mais nada. Não, Emiliano, eu fiquei pensando, caramba, assim, até aí tá bom. Aí eu vi que ele também cobra por postagem nos stories. Isso, claro. Se ele fazer uma postagem, ele cobra um valor. Eu fiquei, gente, se o time ganhar, ele tem que envulsar outro valor. Exato. Pois é. Vamos aprender com ele. E o que acontece? O time aceitou também com as exigências. E o que mais, Denis? O clube pagará as faturas dos hotéis, restaurantes e serviços durante suas folgas, além de fornecer um avião particular para os jogadores e sua família. Uau. Gostou? Ou seja, ele vai estar amparado pelo time e até nas folgas dele ele vai estar amparado. Esse sabe, esse sabe. Eu queria ser Neymar. Esse sabe exigir. Ele vai ser pago para folgar, para viajar, para sei o que. Ah, eu vou aderir, Neymar. Se essa ideia eu vou lançar aqui. Gostei da aposentadoria dele. Assim, durante uma reunião de pauta, vou lançar. Eu gostei dessa aposentadoria dele que ele exigiu. É, mas ele ainda saiu lá na notinha dizendo que após o término do contrato ele não pretende renovar. Ou seja, já está definido. É, vai que ele não pretende renovar. Essas exigências me lembrou as exigências de um programa de TV aqui de uma pessoa. De um programa de TV. Com três participantes, três apresentadores e tal. Que sempre quando vai para um evento exige toalhas brancas. Uau. Creme para cachear os cabelos. Tite, tite, maquiagem, uma maquiadora, pede também um secador, pizza da Dona Antônia, faz umas exigências. A única exigência hoje é pizza da Dona Antônia. Até Rubacão é a equipe desse programa. Rubacão é o que mais pede. É uma das únicas exigências que eu ouço. Energético e Rubacão é o que sempre pede no camarim de um programa de TV. Mas a gente não vai falar o nome, né? Porque falta de ética, né? A gente vai seguir o programa. Obrigado, né? Obrigado, né? Obrigado, né?